Olá, estamos começando mais um Prado News. Nesse sábado, dia 15 de abril, haverá uma reunião conjunto entre o grupo de jovens e o grupo de adolescentes. Os grupos se reunirão aqui na igreja às 7 horas da noite para um culto de Páscoa. Portanto, atenção adolescentes, porque a reunião de vocês não vai ser no horário normal. E neste domingo, dia 16 de abril, nós teremos nosso culto de Páscoa. E você que ainda não se inscreveu, hoje, dia 13 de abril, é o último dia. Então ligue na Secretaria da Igreja e confirme a sua presença. E lembrando que o culto acontecerá de manhã, às 9 horas. Teremos uma palavra especial, música e um café da manhã maravilhoso. Não perca! Lembrando que por isso não vai ter culto à noite. No mês que vem, teremos o projeto Deixar Brilhar. E para saber mais sobre ele, vamos falar agora com o nosso correspondente, Thiago Magalte. Olá, pessoal. Eu estou aqui para falar sobre o projeto Deixar Brilhar, que é uma iniciativa que irá ajudar um projeto da igreja de cada vez durante o ano. Sendo que o primeiro deles vai ser com o Recanto Esperança, durante o mês de maio. No dia 6, nós teremos um bazar, no qual você pode trazer as suas doações aqui para a igreja e deixar elas cujaras na Secretaria. No dia 20 também, nós teremos uma oficina de pintura, que também acontecerá no Recanto. e nós estamos precisando de voluntários que trabalhem tanto durante o bazar quanto durante as oficinas de pintura. É isso. Obrigado, Thiago. Só lembrando que o projeto Deixar Brilhar era um antigo amor em ação. E por hoje é tudo, pessoal. Se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Tenha as gravações dos cultos. E compartilhe e curta no Facebook. Dá um joinha aqui embaixo. E até o próximo Prado News! E até o próximo Prado News!